O Barcelona encerrou nesta segunda-feira sua preparação para o duelo de terça contra Juventus no Camp Nou, válido pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Embora o jogo não interfira muito na sequência da Champions, já que as duas equipes estão classificadas para o mata-mata, a partida marca o reencontro entre Messi e Cristiano Ronaldo, que não são rivais em campo desde que o português deixou o Real Madrid. Em entrevista coletiva hoje, o meia-brasileiro Felipe Coutinho admitiu não ter cumprido as expectativas até agora no Barça, mas disse estar se sentindo mais completo nesta temporada. Para ele, a oscilação da equipe é um resultado de um processo de renovação. Já o treinador Ronald Koeman defendeu Messi das críticas que o atacante vem recebendo e disse que será um prazer vê-lo duelar novamente com o camisa 7 da Juve. Os italianos ainda têm uma remota chance de assumir o primeiro lugar da chave, mas precisam bater o Barça e liderar o grupo por ao menos quatro gols de diferença.